Vamos ver uma trajetória, vamos ver, para você entender um pouco do panorama aqui. Cara, eu estou arrasada com a porcentagem, eu podia ter saído com 1%, que ia ficar menos arrasada. Você ia ficar menos enxergada? Eu queria ter voltado, cara, eu queria ter sepado muito. Foi uma surpresa, viu? Muita gente acreditou que a Ruivinha estaria aqui junto com o Alex. Não, eu acho a Ruivinha muito forte também. Vamos ver. Você entrou aí cheio de amigos. O Thomas, a Pétala, a Débora, gente que frequenta a sua casa. A questão da Débora nessa cabine, que o Lucas está batendo em algumas teclas aí. Ela está rebatendo e está rebatendo bem. A Débora está tendo resposta para supostas brincadeiras, seja meio que verdade ou não, do Lucas. O Lucas gosta de brincar para caramba na cabine, acho ele sensacional. E a Débora está saindo bem, ela está saindo bem. Ela está conseguindo ter as respostas bem definidas sobre toda essa situação. Essa é a parte 3 da cabine de descompressão. Vou trazer as outras partes aqui para vocês. Lembrando que a 1 e a 2 já estão aí, já estão postadas. Vou postar essa aqui agora. Logo na sequência já posto a parte 4. Não sei quantas partes vai ter, talvez 6. Mas deixa o like em todas aí. Muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando aqui no canal. E até o próximo vídeo.